Olá, boa noite. Como anda a preservação do patrimônio do país? O incêndio do Museu Nacional já é uma resposta e a partir dessa tragédia estamos discutindo aqui no Metrópolis os rumos dos nossos museus, da nossa história, da nossa cultura. Vamos ver na prática, em uma volta pelo Centro de São Paulo, exemplos de conservação de nosso patrimônio material e imaterial. Você vai entender. O patrimônio cultural é dividido em duas partes. A gente tem o patrimônio material, que é o que é tangível, e o que é intangível é o patrimônio imaterial. Então, como exemplo aqui em São Paulo, de patrimônio material, a gente tem, por exemplo, a Casa Marquês de Santos. É o último exemplar de uma residência urbana do século XVIII em São Paulo. A gente tem uma documentação dela desde o século, do início do século XIX, de 1802, é o primeiro registro. Além do ambiente, você, ao entrar aqui pela porta, você vê uma mercearia antiga, né? Coisa que você não vê mais em São Paulo, principalmente aqui no centro. Mas o importante não é só essas paredes, essas garrafas, essas estandes antigas, os vitrais, o piso. O legal aqui é o tombamento imaterial, que é o atendimento de balcão, que ainda é uma coisa antiga e preservada. Isso foi tombado. Em 2013, foi feita uma pesquisa e a Casa Godinho foi declarada o primeiro patrimônio imaterial da cidade. Os motivos que levaram a esse tombamento são relativos à forma de atendimento, que é o que a gente utiliza até hoje, que é fazer os pacotes das compras das pessoas, e também por fazer parte da memória afetiva das pessoas. O patrimônio imaterial é uma coisa intangível, não é algo que você toca, e sim que faz parte do sentimento das pessoas. Aqui é a sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. E antigamente funcionava o Banco de São Paulo. Esse daqui é um exemplo puro do Art Deco, o único exemplo público de Art Deco de São Paulo. Ele está mantido, originalmente, essa entrada toda, os guichês e tudo mais, como era na década de 30. Hoje, aqui a gente chama de Praça Antônio Prado, mas antigamente aqui era o Largo do Rosário, porque tinha a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros. Os homens negros, os ex-escravos e até mesmo escravos, eles mantinham uma ordem religiosa, porque São Paulo não tinha onde ter enterramento, não existia cemitério em São Paulo antes da Consolação. Você tinha que ser enterrado dentro de uma igreja. Então, aqui era a igreja dos negros, dos escravos e dos libertos. E aqui tinha as casinhas desses libertos. Conforme vai vindo essa riqueza para São Paulo do café, essa igreja, que era de 1700 e pouco, é derrubada e é dado um outro terreno, do outro lado do Vale do Angabaú, que é onde está o Largo do Paissandu. Então, aquela igreja do Rosário era aqui. E hoje, a gente anda num lugar que foi derrubado, de uma população que foi invisibilizada, e a gente anda em cima do cemitério dessa gente, que ainda está enterrada aqui, porque os corpos não saíram. E aqui, no nosso estúdio, nós recebemos o professor Carlos Fagin, que é presidente do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. Boa noite, Fagin. Bem-vindo ao Metrópolis. Boa noite. Obrigado pelo convite. Você tem alguma coisa a comentar a respeito da matéria? Nós vimos aí uma rua, é a única rua em escada em São Paulo, ao lado do solar da Marquesa, ela se chama Beco do Pinto. Infelizmente, ela é fechada ao público. É mesmo, é fechada? Por que é fechada? Porque o pessoal usa como banheiro, não tem como manter, não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, mas o fato é que aquilo é público e é um exemplar único de uma rua que é uma escada. Claro. Alguma coisa tem que ser feita para que isso chegue ao uso da sociedade. Aliás, esse é um assunto que a gente pode falar já em seguida, mas antes. Falando no CONDEFAT, que muita gente não sabe o que é, tem até meio um pouco de medo do nome, né? CONDEFAT e tal, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E você fala sobre isso de uma forma tão natural, que é tão gostoso de ouvir você falar, falando e ressaltando na palavra defesa. É, isso é muito importante. O CONDEFAT vai fazer 50 anos agora em outubro. Foi fundado, foi criado em 1968, quando as coisas eram muito turbulentas no Brasil e aqui em São Paulo especialmente. As pessoas que criaram o CONDEFAT colocaram a palavra defesa porque naquela ocasião o que se precisava fazer era defender o patrimônio que nós tínhamos para que ele não desaparecesse. E eu acho importante que o CONDEFAT mantenha esse título de um Conselho de Defesa. É o que ele faz. E se não faz bem feito, tem que fazer melhor. Nós temos que defender o nosso patrimônio. Claro. Essa é a gênese do CONDEFAT. E essa questão de a gente ter acesso, como você acabou de dizer, ou não ter acesso. As pessoas às vezes têm medo de entrar porque tem um segurança na frente de um patrimônio. Não pode entrar porque é patrimônio ou deve entrar porque é patrimônio? Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Olha, não pode entrar porque é tombado. Eu falei, bom, mas é por isso que eu quero entrar. E eu acho que, eu entendo que o CONDEFAT é um órgão prestador de serviços. O objeto desses serviços é a sociedade paulista. O CONDEFAT é um conselho estadual. Então, o que nós temos em primeiro lugar é que saber o que a sociedade demanda de um conselho como o CONDEFAT. E em que condições o CONDEFAT pode atender a essa demanda. Sempre mais próximo da demanda do que das suas próprias razões, do que as suas próprias conceituações, que são muito úteis na solução dos problemas, mas não na identificação. Então, a prestação de serviço é essa. É estar próximo da sociedade paulista. E como estar próximo da sociedade paulista? E como saber qual é essa demanda? Como fazer isso? Olha, nós temos que nos informar. Uma delas, uma das maneiras é descentralizar o CONDEFAT. O CONDEFAT, nós temos 11 regiões administrativas no Estado. Nós temos que, pelo menos, ter 11 representantes, cada um dessa região. Que vai trazer para o CONDEFAT problemas que são muito próprios dessas situações. E que, às vezes, pela distância, o Estado de São Paulo tem o tamanho da Itália, para você ter uma ideia. Pela distância, nós não temos condição de saber disso. Nós precisamos de filtros que nos tragam sempre mais essas informações. E, principalmente, Cunha, respeitar essas informações. Claro, nós aqui no gabinete temos lá as nossas ideias, pensamos em imitar alguém, algum país europeu, norte-americano. Legal. Mas o assunto é a sociedade paulista e as suas demandas. Claro. Bom, a gente vai fazer um intervalo e, no próximo bloco, eu quero saber de você, a partir do que aconteceu lá no Museu Nacional, o que nós já fizemos pelo nosso Museu da Língua Portuguesa, que incendiou. Parece que, na semana que vem, vai estar de volta. E no Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista. Tá bom? Já, já, a gente já volta. Metrópolis de volta com o professor Carlos Fagin, presidente do Condefate, para falar da preservação do patrimônio histórico e cultural do país. Fagin, a gente estava, agora começamos a falar a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu muito ouvi falar de que, das dificuldades de prédios tombados, etc., de fazer uma adequação para prevenção de incêndio. Isso acontece mesmo ou não? Olha, existe uma lenda que considera que todos os edifícios antigos, vamos falar assim, ou tombados, são de uma manutenção mais cara. Isso é uma explicação que se dá para o fato desses edifícios, em geral, não obedecerem a legislação vigente de bombeiros, de acessibilidade, códigos de obra, etc. Mas eu não acho que haja nenhum problema. Quem pode sair do Brasil já perceber que isso acontece com muita franqueza em qualquer museu do mundo. Não é por um motivo qualquer que aqui não possa acontecer. E o nosso famoso e popular Museu do Ipiranga, que na verdade é o Museu Paulista e tal, que está fechado lá, o que a gente pode... É, ele sofreu um quase colapso estrutural por algumas coisas imprudentes que foram feitas ao longo da sua história. É um museu que tem mais de 100 anos e foi feito para ser um museu. Isso também é uma coisa interessante. Ele é um museu tombado pelo Condefate. E ele é o único museu cujo conteúdo também é tombado pelo Condefate. Isto é, o acervo também é objeto de tombamento. Ou seja, ele integralmente pertence à sociedade paulista. E ele está com esse problema. Agora ele foi esvaziado. Nós temos um prazo até 2022, quando vai se comemorar o segundo centenário da nossa independência. Eu acredito que com certo esforço ele vai poder estar presente de corpo e alma nessas... É, eu acho que sim. Mas tem muito trabalho para fazer, viu? E o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo em 2015? É, ele já tem toda a parte de alvenaria, a cobertura, já está toda refeita. As obras que vão se iniciar agora são a parte interna do museu, readequação ao projeto original e ao programa de necessidades que o museu tem, que está integralmente preservado. Eu confio que isso vai se dar no prazo prometido. E é um bom exemplo? Eu acho que é um bom exemplo, inclusive, de gestão. O Estado de São Paulo tem algumas situações parecidas. São museus públicos que têm uma gestão privada ou profissional. E esse binário está funcionando muito bem no Museu da Língua Portuguesa. Apesar do problema que ele teve, foi um problema circunstancial. Fargin, muito obrigado pela sua participação. Espero que seja só o primeiro capítulo de muitos capítulos da sua participação aqui no Metrópolis, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, nós terminamos o Metrópolis com um convite para você ver a exposição Durval Pereira, Impressões Brasileiras, que celebra os 100 anos de um dos mais importantes paisagistas brasileiros. Desde a década de 40 até a morte, na década de 80, Durval rodou e retratou o país. A moça está no Memorial da América Latina, só até domingo. Em outubro, segue para Brasília. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho